Que a maldição não afete as crianças na salvação Ainda tenho esperança, educação Não existe o Brasil, respeito o caráter a verdade Fui pra puta que pariu, sumiu Abaixa o beque, tem mãe de família vindo com criança Abaixa o beque, que as nossas crianças é a esperança Abaixa o beque, que tá passando morador Respeitando, cê ganha respeito, então colabore por favor Abaixa o beque, tem mãe de família vindo com criança Abaixa o beque, que as nossas crianças é a esperança Abaixa o beque, que tá passando morador Respeitando, cê ganha respeito, então colabore por favor Tá foda, essa nova geração Igual de fino com cara de mal, com beck, malandragem na mão Igual de fino com cara de mal, com beck, malandragem na mão Tá foda, essa nova geração Igual de fino com cara de mal, com beck, malandragem na mão Igual de fino com cara de mal, com beck, malandragem na mão É o funk, não consegue passar uma visão O que nós tem em mente, não passa em forma de canção Feio não é ser usuário, feio não tem educação E aí menor, mais um pouco de confiança Acabou, avisa o companheiro Abaixa o beque, tem mãe de família vindo com criança Abaixa o beque, que as nossas crianças é a esperança Abaixa o beque, que tá passando morador Respeitando, cê ganha respeito, então colabore por favor Se liga ou, e aí